Vem aí, o maior carnaval de sempre. Carnaval da Ovar. Tentbox 2010, de 5 a 16 de Fevereiro. Com DJ Motivate dos Black Eyed Pears. Tico's Group. Descendo a ladeira, para a samba, para a samba. Estou aqui, descendo a ladeira, para a samba, para a samba. Arlindo Cruz. Irmãos Verdades. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Estou no meu querer. E ainda... Entre muitos outros. Carnaval da Ovar. Tentbox 2010. De 5 a 16 de Fevereiro. Pré-venda limitada de bilhetes. Mais informações em... Tentbox2010.com A CIDADE NO BRASIL